Sou brasileiro, não tenho descendência nenhuma. Árabe até brinco às vezes, porque senão não ia ter nem restaurante italiano e nem restaurante japonês também, porque é o árabe, todo mundo tem que ser árabe para montar um restaurante árabe. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrai São Paulo apresenta Conte sua história Eu descobri o Chawarma no centro de São Paulo há uns oito anos atrás por um restaurante bem pequeno de um imigrante sírio, que meu irmão me levou lá e eu amei esse sanduíche. Eu vi um nicho em cima disso, de abrir o restaurante do Chawarma Maria, porque na Europa tem toda a outra esquina, parece o nosso cachorro quente. Ele vem com uma pasta de alho, salada, o frango cortado, dois, três piques e duas, três batatias. Enrola ele, coloca na chapa e serve ele como sanduíche. Antes de entrar, de montar esse restaurante, eu tinha um bar e quando eu saí de lá, eu tive essa ideia de montar o seu chalito. Tive muita dificuldade na época de trocas de cozinheiro toda hora e montar a equipe mesmo para fazer. Durou quase dois anos isso aí, montando tudo. Tanto é que eu fui para a cozinha, eu fui para o Chawarma, eu fiquei seis meses ali na frente fazendo o Chawarma no lanche, porque eu não achava outra pessoa que fazia com qualidade. Então, hoje eu sei mexer em tudo aqui na cozinha. Se precisar, eu estou lá, estou aqui, estou fazendo gestão. A gestão em si não foi difícil. Eu fui procurar no Sebrae essa parte, muito mais o marketing, a divulgação, essas coisas, do que a parte do planejamento, porque no planejamento eu não tinha dificuldade, eu sou administrador. Eu fiz o Sebrae desde dois mil e pouco, que foi o Empretec, eu fui sebrar mais para o meu bar. A Empretec é uma religião, né, se eu digo, porque é difícil para caramba o curso, mas você vê coisas ali que você até vir no dia a dia, mas não lembra, não faz, não faz. Então, ele te dá uma cartilha para você começar um negócio. Porque tem muita gente que sabe a produção, por exemplo, mas no administrativo apanhar. Eu acho que o Empretec é um dos melhores cursos do mundo para fazer isso aí. A gente está no estudo entre franquia e licenciamento, entendeu? Hoje, a franquia, a palavra franquia, com essa crise toda, assusta, porque morre muito, as pessoas ficam muito na mão da franquia, do franqueado. Se eu montar uma franquia do seu xalita, do jeito que eu quero hoje, que eu sei o que mais vende aqui dentro, o que mais a gente tem que trabalhar, eu queria só de mudar o xauarma e as espirras, eu acho que com 150 mil reais você monta, eu consigo montar essa franquia para o cliente. O retorno disso, depende do lugar, é óbvio, de tudo, é de 24 a 36 meses. Hoje em dia não escapa disso mesmo. Estamos aí trabalhando todo dia para divulgar o kebab e o xauarma aqui no Brasil. Eu sou o João Toledo, do seu xalita, e essa é a minha história. Eu sou o João Toledo, do seu xalita, e essa é a minha história.